Depois de um ano de pandemia, a vacina já estava pronta, já estava disponível, só que não estava disponível aqui para a gente e para ele, sabe? Aí a gente recebeu a notícia, né, e ele só noceu. Então, por questão de um mês, assim, a história poderia ter sido bem diferente, sabe? Ele talvez pudesse estar aqui hoje e fez a nossa família, assim, mudar completamente, sabe? Olhar que de repente a gente agora fazia parte dessa estatística e não era para depois de um ano de pandemia ainda ter duas mil mortes por dia, sabe? A CIDADE NO BRASIL